Salve, salve, rapaziadinha. Beleza com vocês? Tem que curidade aí na quebrada de vocês? Suave? Ó, tamo aqui hoje com o parceiro Diego. E aí, mano? Suave? Suave. A esposa dele tá lá fora e ela é a dona dessa máquina. Aí, rapaziada. Trouxeram aí pra mim, ó. Dar uma revisadinha no motor, montar ela de definitivo aí, né não, mano? É isso aí, direto de Diadema, tá ligado? De longe? É isso aí, de Diadema, ABC. Quantas horas pra chegar aqui, mano? Hora e quarenta, tal. É, daqui uns sessenta km, por aí. Ah, sessenta km, por aí, mais ou menos. É, rapaziada, olha aí, ó. Será que vai valer a pena essa distância toda, mano? Ô, certeza. Aí, só vai ficar no aguardo agora, né, mano? Quantos anos já que nós se conhece, mano? Mano, quatro de uns seis, sete anos já, né? É, já tem um tempão, né, mano? E é isso aí, rapaziada, ó. Tá cheio aqui a oficina. O tipo nem cabe mais aqui dentro. Cheio de projeto aqui. Pra mim conseguir guardar o carro lá agora, eu tenho que terminar os trampos aqui, mano. Mas o negócio é o seguinte, vamos aqui. Esse motorzinho aqui, qual que é a ideia dele, mano? É desmontar, ver qual é que é, como é que tá. E ver se tá tudo ok. E montar tudo certinho, né? Garantir que vai tá ok. Então, é isso aí, rapaziada, ó. Quando eu vejo assim, eu já fico feliz, mano. Porque eu vejo um monte de pecinha nova. Eu vejo, eu penso. Poxa, mano, tá bom que ninguém ficou fuçando. Não tá todo misturado, mexido, né? Então, assim que é bom. Às vezes, chegam uns negócios aqui, que nem... Tem um escape desse aqui pela metade aqui dentro, ó lá, ó. Os caras compram o escape novo e cortou, mano. Você acredita? Pra fazer barulho, mano. Mas é complicado. Mas resumindo aqui, ó. Carburadorzinho novo. Cabinho do acelerador já novo também. Cabeçote, cilindro, escapamento. Tá tudo zeradinho, mano. Tá com a compressão baixa. Mas aí eu vou desmontar pra ver o que que é. Então, é isso aí, rapaziada. Como que é o nome da Mobi? Já tem nome, não? Já, Penélope. Penélope? Aí, ó. Penélope. Bikeled Penélope, mano. E vamos falar de outra coisa agora. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Tech Peaks? Vamos falar, não. Vamos falar dessa Mobi aqui, ó. Aí, mano. Você andou nessa Mobi agora. O que que você achou, mano? Esse é low torque muito forte. Chave top demais. Quem quiser tá encomendando. Confortável, confortável. Confortável no último. Aí, ó. Suspensãozinha de Dafa Super 100. As rodas da Caloi. Aro 16. Caloi 2000 aí, ó. As duas rodas. Tem mais. Duas jogadas aqui, ó. Tem mais duas aqui. E é isso aí, ó. Gostou mesmo, mano? Tô. Da hora. Vamos montar a sua nessa configuração aí, ó. Quem puder ser aí, vem aí. Vem conhecer a oficina aí do Jeff aí. Mano, é legal. É isso aí, rapaziada. Tamo aí, ó. Veio de longe. Então, vamos pegar esse trampo pra fazer aí. Vamos mostrando pra galera como vai ficar o resultado. Fechou, rapaziada? Ó, aqui tá uma bagunça. Já falei. Não repara que o final de semana foi corrido. Então, é isso, mano. Diego, tamo junto. Obrigado pela confiança aí, mano. Boa viagem de volta aí, porque é quase uma viagem, né, mano? Então, é isso, rapaziada. Vamos dar uma atenção especial pra Penélope aí. E quando ela estiver no projeto, no processo e finalizada, vocês vão estar acompanhando. Fechou? É nóis. Tamo junto, ó. Deixa aquele like let aí e tamo junto, mano. Tchau, tchau.